Caralho, cara Cumpri a promessa pra ti, cara Tá aí Tá entregue o top 1 nessa porra Desde 2016 nessa luta, irmão Tá cumprida a promessa Dia 17 de abril de 2020 À 1h30 da manhã Eu recebo esse áudio do líder do clã de top Do Modern Strike Online, mano Cara Esse áudio Não tem como descrever Alegria e tudo O que eu senti na hora que escutei, velho Modern Strike pode parecer pra muitos Apenas mais um jogo Enfim Mas aqui foi onde conheci, cara Onde iniciei minha carreira no YouTube Onde conheci, cara As primeiras amizades Na vida virtual E que eu garanto que eu vou levar pro resto da minha vida O clã de top, como a gente sempre disse Sempre falou É muito mais que um clã Isso aqui é uma família E quando eu precisei Me afastar um pouco do Modern Strike Por vários motivos O Alexandre Impalador Assumiu, cara E fez essa promessa No dia 24 de novembro de 2016 Eu criei o clã de top Fundei ele Foi o primeiro vídeo que eu fiz até apresentando o clã Que tá no canal lá E onde iniciou a história do clã de top No mundo online E cara, depois de 3 anos Quase 4 anos A gente consegue conquistar O top 1 Que a gente pensou até então Que era o top 1 Do servidor na América do Sul Mas a gente fez uma análise mais a fundo A gente verificou Todos os servidores existentes do Modern Strike A gente é top 1 mundial A gente tem a maior Pontuação Do Modern Strike Em todos os servidores Isso não é mérito meu Isso não é mérito Do Alexandre Isso é mérito de todos Que fizeram parte Todos que contribuíram E estão ali na luta Desde o início, cara Muitas pessoas passaram por aqui Muitas, muitas, muitas Eu não vou conseguir citar Todas as pessoas Que já passaram por aqui Mas existem grandes nomes Que jamais vou esquecer Grandes amigos Que atualmente nem jogam mais Modern Strike Mas eles foram O alicerce gigante Pro clã Seguir firme e forte E assim Novas pessoas chegarem Se espelharem neles E levarem um legado, mano E agora, cara Depois de quase 4 anos Conquistar O top 1 mundial Cara, não tem nem Nem palavras Pra descrever, cara A alegria de verdade Que eu tô sentindo, cara Por ter conquistado isso Muitas pessoas Muitas mesmo Falaram que A gente nunca ia alcançar O top 1 Que a gente nunca ia chegar Nem perto disso E degrau após degrau A gente conseguiu Chegar lá, mano E hoje A gente tá no topo A gente tá no lugar Que a gente merece A gente conseguiu alcançar Cara O lugar mais alto Com o nosso clã Com o nosso time Com a nossa família Cara, cara Mandar Cara, eu quero Agradecer, mano Principalmente As pessoas Que disseram Que a gente não ia alcançar Quero mandar Um abraço E um salve Especial pro Mike Ó, Mike O teu áudio O teu áudio Que eu vou deixar Aí de fundo Vai dizer Vai deixar claro Por que Que o salve É tão especial Pra ti, mano Tu Com esse teu áudio Tu deu muito Mais garra Ainda Pra nossa equipe Pra gente mostrar Pra nossa família Pra gente mostrar Esfregar na tua cara É um baita De um arrombado Cusão Esfregar na tua cara, mano Olha a gente aí debaixo Só digo isso Olha a gente aí debaixo E fica aí Com alguns áudios De alguns membros Da equipe Getop Que isso aí Vão especialmente pra Tica Especialmente pra quem Desacreditou Aonde a gente chegou E quero agradecer Principalmente Ao Alexandre Palador Ao Manfri Tijolim Cara Mano Muita, muita, muita Muita gente Cara A Baye Alex TNT Que nem faz mais parte Do clã, mano Mas Ele lutou muito Pelo clã Muito A Japa A gente até brincava Que era nossa amiga Getop Ela jogava demais Sempre defendia Camisas também E cara Muitas pessoas Que passaram Pelo clã E mano Quem Falou mal de nós Quem desacreditou Engole E engole Seco A equipe Getop É o clã Mais antigo Do Modern Strike Online A equipe E a família Getop É o único clã Acredito eu Que chegou aqui Sem sujeira Não quero desmerecer Outros clãs Small Tu é a vergonha A tua equipe É a vergonha Do Modern Strike Online Porque vocês não tiveram Capacidade Vocês não tiveram Garra Vocês não tiveram Porra nenhuma Vocês foram lá E compraram Um clã E mesmo assim Comprando Um clã Vocês Não conseguiram Se manter No top 1 A equipe Getop Atropelou vocês Então aceita Aceita mano E cura a dor Do rabo De vocês Não adianta Falar porra nenhuma Olha de baixo Porque a gente Não precisou Comprar clã Nenhum A gente é raiz Desde 2016 Desde 2016 A gente é raiz A gente tá lutando Até lá E agora A gente amassou vocês Sem precisar Gastar nenhum centavo Comprando clã As pessoas Que vieram Até nós Tentando comprar Nosso clã Pega a grana De vocês E enfia no rabo De vocês Que família Não se vende Família Se constrói Se mantém E luta junto E vocês Mano Vocês são uma puta De uma vergonha Principalmente A equipe Mo Vocês sabem Mano Vocês só sabem Falar bosta A equipe Mo Era uma equipe raiz Quando o Showa Tava lá Quem é raiz Do Modern Strike Vai lembrar do Showa Era uma equipe Que lutava Participava de X-Clan E tava lá Firme e forte Depois que o Showa Saí A equipe Mo Virou simplesmente Uma puta De uma vergonha De uma vergonha No Modern Strike Mano Vocês São a vergonha Pode Falar Pode hatear Pode falar O que quiser Vocês são uma puta De uma vergonha E outra coisa Só pra reforçar Olha a gente De baixo Aí mano Que daqui Não vai parar Se vocês acham Que você tem capacidade Vem tenta passar Por nós Com o clãzinho Comprado de vocês Só o que a gente Vai fazer com vocês É como a gente Tá fazendo até agora Tocar firme e forte Junto com a nossa Família unida E forte E mostrar pra vocês Que a gente É muito mais Do que um clã Comprado Aqui é família De verdade E mano Eu quero deixar Pra vocês aí Uma homenagem Que eu tinha feito Pra equipe de Etop Há um tempo atrás Alguns anos atrás Mas esse vídeo Mano Acho que vai representar Bastante pra vocês Aí O que eu sinto E o que a família De Etop Team Pra mim Simboliza Eu fiz uma edição No fundo do meu coração Cara E espero que vocês Gostem de verdade E mano Agora é minha vez De gritar Aqui é Gtop Porra Atura ou surta Caralho E mo Vai se ferrar Mano Vocês são um monte De merda Vocês não Vocês não passam De um clã de bosta Comprado Aceita que dói menos E aqui é Gtop Na veia Caralho Gtop na veia Tá ligado E galera Fiquem com o vídeo Aí mano E cara Gtop É top 1 mundial Não é Top 1 América do Sul A Gtop É top 1 mundial Porra Todo meu esforço Não terminará lágrimas Quando o suor corre em meu rosto Mantenha expressão apática Fico com a impressão Que gastei todas minhas chances Mas do que isso importa Só saio daqui triunfante Então desculpa Pela decepção Mas a última coisa que eu preciso É pena e compaixão Eu já estive no chão Uma derrota Eu já tenho um gosto amargo Isso fez de mim mais forte Por isso sou muito grato Errado é tu pensar Que eu tô distante Sua amizade É o que eu tenho De mais importante A vida é uma guerra Os amigos São os soldados E quando o capitão Eles tomam aqui pra levantá-lo Eu tô concentrado Focado e inspirado Se eu me contentar com bom Eu já tô condenado Quando alcançar o 100% Eu vou buscar o 110 E os meus inimigos Caíram perante os meus pés Embaixo de vaias Eu carrego o mundo O peso em minhas costas Subjugando tudo A cobrança eu confesso Que às vezes me supoca E todo o ódio Eu espero que seja Da boca pra fora Isso aqui Não é um time É uma família Você vai deixar morrer Teu irmão Fala tudo Você tá precisando de ajuda Fala Que a gente vai te ajudar A gente não vai deixar você morrer Vamos pra cima deles Eu sou um guerreiro Que luta até a morte Eu sou a tempestade Em fúria Que vem do norte Eu sou a dor Da ferida Do mais profundo corte Eu sou a onda Que bate na pedra Cada vez mais forte Eu sou aquele Que caminha Dia e noite No deserto Eu sou aquele Que almeja Muito mais Que o sucesso Eu sou aquele Que sabe Que a chegada Não é perto Eu sou aquele Com a vontade Mais sólida Que concreto Nós Somos a luz da alvorada Nós Não recuaremos por nada Nós Alcançaremos a vitória E juntos viveremos mais um dia de glória Nós Somos a luz da alvorada Nós Não recuaremos por nada Nós Alcançaremos a vitória E juntos viveremos mais um dia de glória Que o 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 que Amém.